E aí, pessoal, só de boa? Tô indo ali resgatar o soldado Ryan. Boto do Rubens deu o chute. Tô indo ali salvar ele. E aí, deixa o seu like aí. Vou dar uma coitadinha ali que eu passo no posto para abastecer. E aí, nois, mano, tô quase sem vasolina. Sem painel tá ficando difícil. Mas não, tem seus problemas. Mano, o São Paulo tá parecendo um gelo, uma geladeira, mano. Tá horrível. Saudade do calor. Mano, meu irmão tá congelando. Não posso esquecer de calibrar, mano. O pneu tá muito murcho. Então, na frente, tem que trocar já. Ah, deve ter que trocar os dois, né? Eita, pau! Porra, ali, botar dezão de gasolina. Parece que a mão do Rubens quebrou o cabo de acelerador, mano. Vou ter que empurrar ele até aqui. Já botando aqui. Essa reta aqui até lá no final, até lá em cima. Parar aqui, rapidinho. Já vou cortar e já começa de novo. É nóis! De nada, moça! Tem que ver! Onde? 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 Tocou melhor mesmo? Isso aí, o resgate do soldado Ryan É o resgate do soldado Ryan Vai I can't hear it Quero ver se o beijou, mano Ixi, é verdade, hein Meu Deus E nem sai do lugar, ó Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora, bora Bora, bora Bora, bora Isso aí, bora Bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora 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 Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora Bora, bora